Olá! Sejam todos bem-vindos. Aqui vos fala Luiz de Felipe do canal de Todo um Foco. Antes de começarmos, deixe seu like e se inscreva no canal e ajude o lugar ouvido. Antes de começarmos, vamos nos refrescar com uma Coca-Cola bem gelada. Vamos voltar ao tempo com a Barbie e a Coca-Cola. Afinal, tudo vai melhor com Coca-Cola. Hoje eu tenho a honra de apresentar a Barbie edição de colecionador Summer Day Dreams, lançada em 1997. Essa Barbie é linda, sem dúvida. Aqui temos a caixa, que é inspirada no calendário lançado em 1913, que a Coca-Cola lançou, que eu já vou contar a história. E aqui temos a parte de trás, que não tem muito. E aqui temos ela. E eu vou mostrar ela já no lado de dentro. Aqui temos a Barbie, lá de dentro. Ela é bem bonita. Ela segura na mão uma garrafa de Coca-Cola, como era antigamente, e usa um chapéu. Ela também vem com uma bandeja, que fica o tempo todo. Já tentei colocar aqui e cai o tempo todo. Uma bandeja da Coca-Cola. E aqui era para ficar aqui na caixa, mas fica caindo o tempo todo. E aqui temos ela. E aqui temos a parte dentro do calendário que inspirou essa Barbie. E aqui temos a parte dentro do calendário que inspirou essa Barbie. A caixa dela é inspirada no calendário lançada pela Coca-Cola. Era uma forma de publicidade para comemorar o sucesso da Coca-Cola em 1913. A ultrapassagem da marca de 6 milhões e meio de galões. E aqui temos ela no lado de dentro, como eu já mostrei. E a tampa vem com algumas curiosidades que eu também já havia mostrado. Como o calendário e alguns dizeres, que eu já vou dizer a tradução. E aqui é o calendário que ela inspirou. Esse calendário que inspirou do jeito que essa Barbie é vestida. E o design da caixa. O ano era 1913. E as vendas de Coca-Cola ultrapassaram a marca de 6 milhões e meio de galões. A Western Coca-Cola Boatling Company de Chicago, que acabava de publicar o calendário, era uma forma popular de publicidade. Inspirada por esse retrato de calendário, Barbie como a dama da Coca-Cola é pega no meio de um merecido desvaneio. No calor do dia, quente de verão, ela se refresca com uma garrafa gelada de Coca-Cola. Nesta época de anáguas e passatempos, Barbie empolera-se em um balanço, em um jardim de verão e uma tarde tranquila. Ela usa um elegante vestido branco, plisado, adornado com botões de pérola falsa e fita de cetim vermelha. Sua anágua cortada de renda espreita por baixo de sua saia, exibindo meia branca e sapato de tira em T. Coberto com chapéu de palha branco, enfeitado com rosas vermelhas, alegres e laço vermelho combinando, ela é linda e inegavelmente romântica. Se o sol brilhar demais, a Barbie está pronta com seu guarda-sol combinando, adornando com seus laços vermelhos e com uma malça de bambu. A Barbie segura sua autêntica garrafa de Coca-Cola com seu rótulo em forma de diamante canudo. Esse rótulo distintivo permitiu que os consumidores distinguissem a Coca-Cola dos produtos dos concorrentes. Ao lado dela está uma réplica do tamanho de uma boneca da bandeja de servir Coca-Cola vintage de 1913, que também era uma forma popular de publicidade. Com a Barbie como a dama da Coca-Cola, dois clássicos americanos maravilhosamente únicos se unem para dar vida ao passado. E essa foi a tradução por português das curiosidades escritas no lado de dentro da caixa. E essa foi a Barbie Summer Day Dreams da Mattel, a Barbie Coca-Cola de 1997. Espero que tenham gostado. Em breve, novos vídeos. Até mais!